Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês meu material escolar 2018, então vamos lá! Olá pessoal, agora eu vou mostrar minha bolsa pra vocês. Ó, ela tem esses adesivos, ó, tem de arco-íris, de cacto, de unicórnio, e tá escrito Good Vibes, e tem as repartições, deixa eu abrir pra vocês verem. Ah, e também tem esse pompomzinho, e eu pendurei esse hidratante de mão aqui. Ó, agora essa é a maior parte, aí tem essa parte de pôr garrafinha, essas coisas, tem esses colhem daí, e tem a parte menor, que é essa aqui, que você pode pôr o que você quiser. E a minha bolsa, ela é assim. Eu vou mostrar agora o meu fichário pra vocês. Ele é assim, ó, rosa e azul com bolinhas brancas, e atrás ele é azul com bolinha branca. E agora eu vou abrir ele pra vocês verem. Ó, ele é assim, tem essas partes aqui, que você pode guardar o que você quiser. Aí, espere, aí tem aqui, ó, esse aqui, o zíper, e... Aí tem aqui que você pode guardar folha, régua, o que você preferir guardar. E tem essa parte também, que também, que eu fiz aqui, e essa aqui. E bom, gente, esse é meu fichário. Agora eu vou mostrar para vocês os meus estojos. Ó, tem esse, que ele é um rosinha, ele é muito fofo. E, deixa eu ver. E ele cabe bastante coisa dentro. Ó. Também tem esse estojo roxo, que tem esse macaquinho aqui, ó. Esse aqui, que chama Casney, Casnai. Eu não sei falar direito. Ele é assim. Ó. E ele cabe bastante coisa dentro. Bom, e esses são meus estojos. Esse é o caderno que eu vou usar. Ó. Ele é o mesmo que a Carol usava, de literatura espanhol, que eu vou usar ele. Ele é o mesmo que a Carol usava. Porque, eu vou usar ele, porque a Carol, ela, literatura espanhola não é uma coisa que usa muito o caderno. Aí, nem precisou comprar um outro, porque sobrou mais da metade do caderno. Aí, eu fiz usar o outro, porque também, esse aqui, porque ele também é muito bonitinho, ó. Aí, tem as páginas, que elas estão assim, desse jeito. Tem figurinhas, essas coisas. E eu gostei bem, bastante dele. Gente, essa é a minha agenda. E ela é sem data. E é bem mais prático pra mim. Gente, essas são minhas repartições do fichário, ó. Tem essa. Essa. São todas da Hello Kitty, ó. Que bonitinhas. Eu gostei bastante delas. E essa. E essa aqui é a garrafinha que eu vou usar. Ela é de Nicolio. Ela é muito fofinha. Ó. Agora, eu vou mostrar as minhas folhas de fichário. Tem essa aqui, que é um bloco de folhas. É, na verdade, ela é um caderno. Só que eu não vou usar ela como caderno. Tanto é que, ó. Tem as argolinhas, só que eu não sei onde estão. E, ó. Eu vou usar como folha de fichário. Tanto é que dá. E elas são assim. Opa. Pode continuar. Você quase derrubou tudo. Calma. E elas são... Assim. E também tem essa aqui da Jolie. Que sobrou da Carol. E ela não vai mais usar esses tipos de folha. E aí, ela me deu. E também tem essa aqui, que também soubeu da Carol. E ela não vai mais usar. E ela também me deu. Ó. E tem isso aqui, que veio no fichário da Carol. E ela me deu, ó. Que você pode guardar as coisas aqui. Tem a segurinha. Da Capricho. Tem essa. E essa aqui, ela é... Duas folhas, ó. Que ela vem. No bloco da Monster High. A capa das folhas do fichário, você pode escolher qual você vai querer usar no dia. Ó. Deixa eu tirar. Ó. Você pode escolher ou essa. 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 Ou essa. Gente, essa parte aqui eu vou mostrar mais de perto para vocês. Aqui a gente tem canetinha. E tem esses marcateços aqui. E essa régua. Esses lápis eu usei esse ano. E eu vou usar eles o ano que vem. Porque eles são bons. E também tem essas canetinhas de ponta fina. Tem esse lápis. Uma caneta. Outra caneta, outra caneta, outra caneta. E tem esse lápis aqui. E borracha. Essa cola rosa. Essa cola da Jolie. Branquinho. Esse branquinho também. Minha calculadora. Meu apontador. É a minha tesoura. Esse hidratante labial. E esses shoppings. E esses post-its. Post-its. Nunca sei falar isso. No outro vídeo também. Post-its. E é isso. Gente, muitas pessoas acharam que isso era. Perguntaram se isso era uma Nutella de verdade. E não. É um apontador. Como vocês podem ver. E se vocês quiserem saber como fazer. Vai estar aqui nos cards. Aí vocês vão saber. Gente. Não me bate. Que foi? Eu sentei em cima das coisas. Eu quebrei meu lápis. Tadinho. Tadinho. Eu quebrei. Que foi sua culpa, Fernanda? Nossa, eu tô vermelha, gente. Eu que tô vermelha, olha. Olha isso, Fernanda. Olha isso. Olha isso. Ficou só a digital. É digital. Olha aqui. Não, é sério. Ficou só a digital. Ai, tadinho. Gente, ela tá com mais dó do lápis do que de mim. Ah, Fernanda, eu nem vejo. Tadinho do lápis. Eu não vou conseguir comprar outro igual. Eu nunca apontei ele, tadinho. Eu vou colar. Tadinho. 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 Passa a fita. Eu não. Que feio. Vai ficar. Passa super bolder aqui, ó. Tá ótimo. Gente, esse sapinho, esse cachorrinho, esse negócio roxo e esse lixinho não são do meu material escolar. Eles são da escribaninha. Eu resolvi deixar aqui mesmo. Porque senão eu ia ter que tirar tudo. Ia dar muito trabalho. Gente, esse foi o meu material escolar. E não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o nosso canal. E logo, logo a gente vai postar organizando o nosso material escolar. Fiquem ligadinhas aí no canal. E um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.